E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Vai mudar o tempo e pra valer o fim de semana, hein? Maio foi um dos mais quentes de todos os tempos. Também terá o seu frio e bem intenso também. A partir do final de semana, começo da próxima, temperatura cai pra valer no sudeste. Faz tempo que não chove. Vai chover também pelo interior do estado a partir de sexta-feira. E no fim de semana, começa a chover mais forte em algumas regiões e as temperaturas despencam. Vai cair bastante. Bota o agasalho pra tomar sol porque vem frio por aí. Hoje e amanhã ainda muito calor. Sexta-feira também esquenta bem. Temperaturas acima dos 30 graus em todo o interior e 30 graus entre a capital e o litoral de amanhã para sexta-feira. Hoje, 27, 28 graus no máximo. O tempo melhora, a umidade no oceano diminui e interfere menos sobre as praias de São Paulo. Períodos de melhoria, temperaturas mais elevadas até sexta-feira, depois despenca tudo. Um abraço a todos! O Homem do Tempo